A tocha Eu peço Descaradinho, tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas dois são, 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 elas, 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 elas Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupada multa, olha a poupada multa 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 Poupada multa